Acordei esta manhã Pensando em tudo que eu não fiz E se eu disse que amanhã Estaria bem, eu menti Não tem nada bem por aqui Só o caos que eu me meti E você que eu nunca vi Nada que eu fizer Vai conseguir sumir Esse sonho que é você Esse medo que eu me perdi Mas quando eu acordar Costuro o nosso fim Pois sonhos não existem Como posso acreditar Em palavras no celular Se não vejo, não vou tocar Nunca vai ser real pra mim Não vai ser o que eu quis no fim Se não toco, não vou sentir Nada que eu fizer Vai conseguir sumir Esse sonho que é você Esse medo que eu me perdi Mas quando eu acordar Costuro o nosso fim Pois sonhos não existem Eu encontro você toda noite Me traz uma angústia a viver Tentando te selar E se eu nunca mais te ver Hoje tanto faz Essa música fez o que eu nunca Pude ir lá atrás Pude ir lá atrás Eu não gosto muito Amém.